O crime foi próximo das 22 horas deste domingo em um poço de combustíveis na Avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia. Um grupo de pessoas estavam reunidas, tocando violão e cantando, quando o homem teria chegado no local com um revólver em punho e efetou diversos disparos, atingindo Cleverson César Mariano da Silva, 32 anos, que morreu no local. Em seguida, ele atingiu uma mulher na perna que estava a seu lado. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital. O autor dos disparos fugiu logo em seguida, sem ser identificado. Após os procedimentos dos órgãos de segurança, ainda no local, o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. A Polícia Civil investiga o caso. Tinham várias testemunhas ali no posto, inclusive sentadas juntas com a vítima. Então, o autor já foi identificado na hora, porém, não foi localizado. E qual teria sido a motivação? Bom, eles tinham uma discussão, pelo nós sabemos, por diferenças políticas. No dia, acabaram debatendo ali, discutindo e ocorreu essa tragédia. Provavelmente, então, um motivo fútil? Provavelmente um motivo fútil. Ainda vamos ouvir as testemunhas para confirmar isso. E matar por divergências políticas, para o cidadão médio, deve ser motivo fútil, né? Sim, nós entendemos que é um motivo fútil. Então, seria um homicídio qualificado.